O carro vem em alta velocidade. O criminoso que estava dirigindo o veículo roubado tentava fugir de viaturas do BAEP e, neste ponto, perdeu o controle da direção. Ele bateu com tudo contra um poste e, com impacto, chegou a girar algumas vezes até parar. Pessoas que estavam no posto de combustível se assustaram com a batida. Segundos depois, a viatura que estava perseguindo o carro chega. O caso aconteceu no Cambuci, na região central de São Paulo. Datena, o carro que estava sendo usado pelo criminoso tinha sido roubado cerca de uma hora antes do acidente. Policiais foram avisados da situação e deram início a um patrulhamento na região. Até que, ao avistarem o veículo, eles iniciaram a perseguição. Ao perceber que estava sendo seguido, o criminoso acelerou para tentar fugir dos policiais, o que acabou fazendo com que ele perdesse o controle do veículo. Veja que, por pouco, o bandido não atropela duas pessoas que estavam na calçada. Com o impacto da batida, o suspeito morreu ainda no local. O carro ficou completamente destruído. A área foi isolada por policiais até a chegada da perícia. O caso foi encaminhado para o 8º DP, que vai prosseguir com as investigações. O caso foi encaminhado por policiais até a chegada da perícia.